Fala galera, se inscreva no meu canal. A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Qual cavaquinho comprar? A primeira coisa a fazer é definir o valor que você vai querer gastar para a compra de seu cavaquinho. Os cavaquinhos feitos por Luthier, ou seja, fabricados artesanalmente, são os mais caros afinal você estará pagando pelo esmero, pela qualidade da madeira e por um acabamento de primeira. A questão é se você tem dinheiro para tanto. Para quem está começando, aconselhe um instrumento intermediário que deve custar entre 300 a 600 reais. Se não houver dinheiro para tanto, compre um cavaquinho mais barato, mas observe as dicas abaixo. 1. Quando for comprar seu primeiro cavaco, leve alguém que já conheça um pouco sobre instrumentos. 2. Comece testando o braço do cavaquinho. Prenda a quarta corda no primeiro traste e ao mesmo tempo prenda o décimo segundo traste. Observe se a distância da corda até o braço está mais ou menos por igual. Depois olhe o braço do cavaco como se estivesse mirando um alvo. Se o braço estiver envergado para frente ou para trás é que o braço está com problemas. 3. Observe se o braço do cavaco não é grosso demais e isso dificulta uma boa pegada. Você deve se sentir confortável. 4. Depois veja de que tipo de madeira é feito o cavaquinho. Muitos cavaquinhos são fabricados com o corpo em aglomerado ou compensado pela simples redução de custo do instrumento. Então fique atento, pois esses tipos de madeira não apresentam uma boa sonoridade. 5. Peça a descrição do cavaquinho. Qualquer bom cavaquinho vai ter a descrição das madeiras que ele foi fabricado. Muito mais que a fábrica ou o luthier que fez o instrumento, a madeira é quem vai ditar a faixa de preço do instrumento. As a preferidas a pelos luthiers instrumentistas são jacarandá e faia, bojo, mogno, braço, ébano, escala, e pinho, tampo. Lembrando que há muitas variações em cada uma dessas espécies de madeira. 6. Veja se a distância das cordas até o braço não está muito alta. Lembre-se se estiver muito alta você poderá sentir um desconforto para tocar, pois a força para tocar será muito maior. 8. Toque o instrumento e observe se o som lhe agrada. Cada madeira produz uma sonoridade diferente. Algumas dão ao cavaco um som mais grave e outras produzem sons mais agudos. É aí que entra o gosto do comprador. Se você é iniciante, com certeza precisará de alguém que já toque para te ajudar a perceber a diferença. 9. Qual a garantia do instrumento? 10. Não compre um cavaquinho porque você gostou da imagem dele e tenha em mente qual será a finalidade dele. Não compensa muito você comprar, por exemplo, um cavaco modelo Fiber se não for para tocar plugado numa mesa ou amplificador. 10. 10. 11. 18.